Então amigo da Barfitan, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que os motores de popa do Brasil são um dos mais baratos que a gente tem no mundo. Então bora dar uma olhada. Então amigo da Barfitan, antes de você comentar e falar... Tu tá falando besteira? Não tem nada a ver você vir e falar que os motores de popa são os mais baratos do mundo. Porque o motor de popa tá muito caro e não tem como comprar. Meu Deus do céu! Tá falando besteira. Calma! Antes de você comentar isso, calma e entenda o ponto de vista. O ponto de vista que eu tô trazendo no vídeo hoje é que os motores de popa valor do Brasil é um dos mais baratos que a gente tem no mundo. Sabia? Então vamos lá, eu fiz uma listinha pra vocês entenderem por que eu tô falando isso. Porque muita gente comenta, nossa o 15 tá absurdamente caro, o Brasil é um lixo e blá 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 eu e eu. Só que o que acontece? Quando vem um carro, por exemplo, vem um carro lá de fora, o carro custa 10 mil dólares. Por exemplo, um carro lá de 10 mil dólares, chega no Brasil, logicamente se a gente fizer a conversão direta, ou seja, só multiplicar pelo dólar, não é esse o valor do carro, né? Lógico, tem imposto. Tem imposto que é cobrado e logicamente é embutido no valor do produto. E a gente tem um carro que de 10 mil dólares sai 80 mil reais ou mais, entendeu? E com isso eu vou mostrar que os motores de popa não é tão caro, tá? Vamos começar aqui, por exemplo, vamos começar do começo. Eu vou falar primeiro dos 4 tempos, depois eu vou mostrar os 2 tempos pra vocês, tá? Então vamos começar dos 4 tempos aqui, eu peguei a listinha, eu tô aqui com 60 HP. Eu olhei em vários sites, tá? Tem alguns sites que são um pouquinho mais baratos, um pouquinho mais caros até que esse que eu trouxe, mas eu peguei uma média aqui. Só pra vocês terem ideia, um 60 HP não é o Race, mas um 60 HP 4 tempos hoje, motor novo, em alguns sites tá na média, 9.500 a 11.000 dólares. Essa é a média que eu encontrei no mercado. Ah, tem mais barato? Essa é a média que eu encontrei, beleza? Tem local que é mais barato no motor no Brasil, tem local que é mais caro, tá? Então vamos lá, se você pegar a cotação do dólar hoje, que não é uma cotação tão agradável, de 5,14, desculpa que tá bem quente aqui, você chega a um valor de multiplicação, vou multiplicar por 5 pra ser bonzinho, você chega a um valor de 51.000 reais, velho. E isso, conversão direta, a gente não está falando de nada de impostos. Ou seja, o 60 HP convencional da Mercury, sem impostos, conversão direta, dá mais de 50.000 reais. Hoje, um 60 HP convencional é vendido de 46.000 a 50.000, ou seja, ele tá mais barato que ser feito a conversão direta. Dá um Google aí, vocês vão ver que em alguns sites, sim, tem site mais barato, tem site que não é, mas verifica se o motor é novo. Tem muito motor em site que não é novo, 2022, 2021, não é novo. Tô falando preço de motor novo, beleza? Vamos pegar o 90, 90, não tô nem pegando 100, 90 é mais barato que o 100. Vamos pegar o valor do 90, 90 em média, ele tá custando 12.600 dólares. Conversão direta, vezes 5, né, 5.14, vezes 5, 63.000 reais. Sabe quanto tá custando um 100? 58, 57 a 61.000, tá? Valor de um 100 HP. O 100 HP no Brasil tá mais barato que a conversão direta. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Vocês têm noção de como o motor é caro, mas no Brasil ele tá mais barato que ser feito a conversão direta. Vocês vão ver mais pra frente aqui, ó. 115 HP Pro XS. Tem várias versões, vários modelos. Vocês têm que sempre atentar que, por exemplo, lá pra fora tem um 115 rabeta curta Pro XS. Tem um 115 Pro XS rabeta longa. Tem 115 Pro XS contra rotante. Cada versão muda o preço. O 115 que a gente tem no Brasil Pro XS, encontrei na média de 14.500 a 15.000 dólares. Dando em conversões em média de 73 a 75.000 reais. Conversão direta. Sabe quanto é um 115 Pro XS? 69 a 71.000 reais. Preço de tabela. Mais barato. Vamos pro 150? 150, eu tomei até um susto, tá? Porque tem muitos locais que tá na faixa de 20.000 dólares. Muitos sites. Luka tem site que tá mais... Entendeu? Então a maioria dos sites tá 20.000 dólares. 19, 20.000. Tem site mais caro de 20.000. Se a gente fizer uma conversão direta, dá mais de 100.000 reais, velho. E uns 150 Pro XS hoje tá na faixa de 87 a 90, 91.000 reais. 10 pau de diferença. Não tem imposto no meu cálculo. Não tem imposto. Não tem 10, 15, 35. Não tem imposto. Lembrando que os impostos que são cobrados lá atrás, são impostos nos outros países. Muitos países têm impostos menores que o Brasil, tá? 200 HP V6, 22.000 dólares. Foi o que eu encontrei em média. Teve muito 200 que eu encontrei. 18, 17, mas tava lá. Motor usado. 2023, mas usado, tá? Tô falando de novo. 110.000 reais. 250 V8, 29.000 dólares, cara. Eu encontrei de 27 usado. 29.000 dólares novo. Motor custo em média, 140.000 reais, velho. Um 250, 140.000 reais. Sabe quanto tá custando um 250? 115, 120. 20 pau de diferença já. 300 HP. 30.000, 31.000 dólares. 155, quase 160.000 reais. Um 300 HP. Versão tradicional, né? Nem ProXS. Que você compra, média aqui de 135, 140.000. Quase 20.000 reais de diferença. O Brasil tá mais barato, tá mais barato, gente. Eu sei que vocês vão falar, ah, Luca, mas isso aí, a moeda do Brasil não dá mesmo assim. Aí não é culpa do motor, tá? Porque se você pegar o motor em conversão direta, tá barato. Teoricamente, comparado aos outros locais. Não tô dizendo que o motor é barato em si, mas comparado a outros locais, tá um preço bom. Vamos ver a Dois Tempos? Vamos lá. Eu, foi bem difícil achar o motor Dois Tempos, porque o motor Dois Tempos tem muitos lugares que não são fabricados, não fabrica, entendeu? Então, eu tive que olhar alguns sites de outros locais que ainda conseguem vender, vender ainda, né? Não é nem fabricar, mas vender o motor Dois Tempos. Eu peguei um 9.9 da Mercury. O 9.9, ele tem um valor muito próximo do 1.15. Um pouco inferior, mas muito próximo. O valor que eu encontrei de venda do 9.9 foi 2.800 dólares. 2.800 dólares, motor novo, conversão direta dá 14 mil reais. Você compra 15 aí de, dependendo da promoção, 10 a 12 mil reais. Tá mais barato no Brasil. 30 HP manualzão, esse aqui foi o que mais chegou próximo. 4.000 em média dólares, 4.000 dólares, 4.200 dólares eu encontrei. 20.500, 21 mil reais. O motor desse é uns 19, teve a menor diferença, 1.500 reais ainda, mais barato. E um quarentão, velho, esse aqui foi o que eu tive mais susto. 40 HP Dois Tempos manual, velho, 7 mil dólares. 35 mil reais. Um motor Dois Tempos, simples desse, que a gente vende na média aí de uns 23 a 25 mil reais. Já é um motor mais caro, né, precisa de três cilindros e tudo, comparado aos concorrentes. Mas 10 mil reais é mais caro nos outros lugares. Porque a demanda é pior, entendeu? Lá a demanda, né, como eu posso dizer, os outros países, Estados Unidos, que não vendem mais motor de pôr para dois tempos, não tem essa demanda. E aí essa demanda vai para outros países, geralmente o preço é mais alto. Boa parte dos motores, quase todas as potências, se eu não me engano, teve uma potência só, que foi um 20 HP 4 Tempos. Foi a única potência, 20 HP 4 Tempos, que eu vi sendo vendido a 5.200 dólares, que em conversão direta dá mais barato que no Brasil. Foi o único motor que a gente tem aqui e tem lá fora, que eu vi que lá fora compensa mais. Isso em conversão direta, galera. Eu sei que foi um vídeo muito número, muita coisa, mas eu estou mostrando para vocês que muita gente reclama quando eu falo, eu trago essa pauta que o motor no Brasil não é tão caro assim, o motor não é tão caro comparado aos outros locais. Agora, se a nossa moeda, se o nosso salário mínimo, se o dinheiro que você consegue com o seu trabalho não rende para comprar um motor desse, a culpa não é do motor não, tá? A culpa não é do motor, beleza? Lembrando que todos esses valores que eu falei foram valores em conversão direta e foram valores já de revenda. Não estou falando valores de custo. Se você tiver acesso em algum local assim, ah Lucas, eu vi o valor dos 60 que é mais barato, 8 mil dólares, sei lá, o mais barato. Tá, mas esse valor é o quê? É revenda final, o motor é novo, o motor é de custo, o valor, entendeu? Então você pode encontrar valores que não condizam com o que eu falei aqui, mas todos os valores eu vi em mais de 5 sites, valores de revenda, valores de motores novos para poder fazer esse vídeo. Porque muita coisa eu falo aqui, muita gente comenta e tal, às vezes comenta até ofendendo, ah, não sabe de nada, mas quase tudo que eu falo aqui, gente, eu falo pautado em algumas pesquisas e algumas coisas que eu verifico. Você pode discordar, você pode ter visto outro preço, outra pesquisa, entendeu? Isso aí é ok, mas não adianta vir nada xingar, achar que eu estou enganando. Estou passando o que eu vi em vários locais, isso é o que eu vejo já há um bom tempo. Isso se você falar com outras pessoas que entendem dessa parte de preço dos motores em dólar e para cá, vão falar, o motor no Brasil é mais barato, não sei como, não sei como. Agora, ele é caro? O dólar está 5,14, mano. Se o dólar fosse 1 para 1, não era caro, né? Se fosse 1 para 1, estava top comprar 15 HP aí de 2 mil, 3 mil reais, não estava? Não estava? Pois é, né? E lembrando, antes que você fale alguma coisa, ah, mas há 3, 4 anos atrás estava barato. Há 3, 4 anos atrás, a CG que a gente comprou aqui, era 10 mil reais, hoje está quase 20. O carrinho de entrada que era 40, está quase 70. Tudo aumentou de preço, então claro que o motor de poupa aumentou de preço, não adianta eu vir só falar que o motor aumentou, tudo aumentou, entendeu? Infelizmente, não estou aqui querendo, como eu posso dizer, não estou aqui querendo tirar da reta dos motores de poupa pessoal e dizer, ah, não, aumentou mesmo, está tranquilo. Não, tudo aumentou, tudo está ruim, entendeu? A gente nivelou tudo ruim, os preços altos por cima, infelizmente. Não foi um ou outro, foi tudo aumentar, entendeu? Então esse vídeo que eu queria trazer para vocês, estou mostrando aqui, trouxe, falei aqui para vocês os preços e tudo. Se quiser, dá um Google aí, coloca em inglês, logicamente, coloca em inglês aí, preço de motor de poupa novo dos tempos. Da Mercury, da Yamaha, da Ideya, da Suzuki, da Honda, vocês vão ver que se você converter vezes 5, que está mais barato que a cotação, muitas vezes esse motor vai ser mais caro que o que a gente tem no nosso Brasil, beleza? Se você gostou desse vídeo, informativo, mostrando aqui para vocês, tá? Lembrando, não, motor para mim não é barato. Não é barato pagar mais de 50 mil reais nos 60 HP às vezes. Não é barato, para a gente não é barato. Mas lá para fora, se um americano vem para cá e compra, não sai tão caro para ele não, tá bom? Então, um abração, vá com a mais forte e vá de Titã.